Minuto da Soja no ar com Vlamir, Brandalize e Sérgio Braga no ar. Muito boa tarde, doutor Vlamir. Feito a conexão Bato Dentro Curitiba. Antes de mais nada, eu estou falando em Laninha, vocês estão com problemas de estiagem em Curitiba, né? Um fato inédito, né, Vlamir? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Olha, eu moro aqui em Curitiba há algumas décadas já e eu nunca vi um ano que nem esse, hein? Desde o começo do ano nós não tivemos quase chuvas, João. A cidade de Curitiba é uma cidade que chove muito, tem muitos mananciais e está faltando água na cidade, os barrais estão secos, a situação está bem complicada e aparentemente o céu passa, dá uma garoa leve que a temperatura cai e chuva boa. Nada nas últimas semanas não tem ocorrido. complicou um pouquinho para a cidade de Curitiba aí. É, vai ficar um pouco difícil. Eu chamo sempre de novo a atenção de todos os amigos que amanhã à tarde, amanhã à noite, sábado, portanto, a gente vai subir uma entrevista muito interessante, bem didática com o Luiz Renato Lazins, que é agrometeorologista, falando sobre esses efeitos do Laninha aí para vocês. Na verdade, é do sul de São Paulo para baixo, de sul de São Paulo até o norte da Argentina. Preste atenção nesse material exclusivo do Notícias Agrícolas para amanhã. Vlamir, os preços estão vermelhos na soja lá em Chicago? Olha, João, hoje, vamos dizer assim, de manhã ele já trabalhou com alta boa, só que como o trigo novamente está numa forte alta, o trigo está bastante comprado, os contratos, o pessoal está migrando muito para trigo, tem muito investidor hoje que já viu que a soja também já chegou perto de um nível aí de 10,60, 10,70 e está com dificuldade de quebrar aí, de ir a 10,80. Hoje tem muito movimento técnico aí de vender soja e comprar trigo, né? Então, é mais movimentação em cima de contratos e posições técnicas e gráficas em Chicago do que basicamente dos fundamentos, porque os fundamentos da soja são positivos, você comentou aí com relação ao clima aqui da América do Sul, é mais um fator positivo, eu estava conversando com o pessoal pela manhã na Argentina e eles estão apavorados porque eles não conseguem avançar com o plantio do milho, a soja está começando, mas só em alguns lugares mais ao norte do país ali que tem uma umidade melhor, mas eles estão preocupados que vai ser um ano de seca no meio da Argentina, principalmente na província de Buenos Aires, e aí tem risco de perda, né? Isso é uma coisa que acontece quando tem laninha, dá um baque nos caras ali, bem no coração da safra argentina. E isso o mercado não está vendo, né? O mercado não está vendo hoje os fundamentos, ele está em cima dos movimentos técnicos que eu citei, hoje teve a venda aí de soja americana, o USDA anunciou novamente 390 mil toneladas negociadas hoje, cerca de 175 mil pelo menos teria ido para a China, a China nesses últimos três dias comprou 700 mil toneladas de soja americana, então o mercado de fundamento e de negócio segue forte, está comprando pesado, os dados das exportações do relatório semanal do USDA que saiu agora de manhã, também com a soja aí na faixa de 43,3 milhões de toneladas já vendidas, de um potencial de exportação de 58, 59 milhões, está com 72 a 73% de toda a programação do ano já fechada e o ano termina em agosto, ano que vem, começou agora em setembro, então eles estão muito acelerados nas vendas, ou seja, há muita compra de soja americana, então esse é um bom fundamento, né João, os chineses estão comprando agressivamente em função do que eles têm aí pelo abastecimento em 2021, então já compraram mais de 75 milhões de toneladas aí até agora nesse começo de outubro e vão comprar mais, então é China no mercado, outros compradores vendo a China levando tudo, atuando também para não ficar sem produto, países exportadores que nem o Brasil agora praticamente perdendo o ritmo, não temos novos negócios nem da safra velha, nem da safra nova, o produtor mais inseguro nesse momento com relação ao clima, ainda que não se normalizou e a gente não tem visto negócio, as cotações seguem em altas, hoje nós tivemos novamente os níveis de Chicago aí bem perto dos melhores momentos desde maio de 2018, no mercado brasileiro o dólar em alta também dá folha para manter as cotações, mesmo que essa leve queda que se mostrou agora não, no momento de Chicago, mas continuamos aí com indicativos na faixa 160, 162, 163, próximo das indústrias do sul e sudeste, da soja disponível, 135, 135 da soja da safra nova, também vai mantendo as posições, mas não tem vendedor, João, o mercado sumiram os vendedores nesse momento, todo mundo preocupado com o clima, não estão preocupados com as cotações, as cotações estão boas, o problema é o clima, João. Então assim, vamos reforçar o que estamos dizendo, para quem tem água, que vai ter água, que é daqui para cima, agradecer, quem não vai ter, enfim, temos que melhorar o plantio, acho que aí essa é a recomendação, plantar devagar, aprofundar a semente. Com essa evolução climática, nós vamos ter que cada vez melhorar mais o nosso sistema produtivo, então vai desde uma boa base, de uma cultura que entre antes da soja, para fazer uma boa palhada, um bom processo, todo esse trabalho aí que nos últimos dois meses aí o Fred mostrou, é uma coisa que vai ter que ser uma rotina para frente, para garantir que você consiga produzir grandes volumes e grandes produtividades nessas condições de clima adverso.